Olá, bem-vindo ao canal Camélia Kombucha, meu nome é Mônia e hoje estreamos um novo quadro Palinha com Kombucha, foi uma sugestão da minha amiga Josiane que mora lá no Paraná, um beijo Cada domingo eu trarei aqui um convidado O convidado de hoje foi o Kombucha da Simplesmente Kombucha É uma Kombucha aqui da Granja Viana e eu vou experimentar hoje com vocês aqui pela primeira vez Primeiro a gente vai cantar, depois a gente experimenta o Kombucha, ok? Cresça Indevidente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Chegou Sinto o doce do teu beijo Uh, é muito mais do que desejo Uh, me dá vontade de ficar Teu olhar Eu posto como a água do mar Vem me dar Um novo sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz Quero ser feliz Também Navega Nos alvos O teu mar Desejo Para tudo Que vem Flores, Grandos, Pais e Irmã Já Quero ser feliz Também Que vem Navega Navega Nasa Gosto O teu mar Desejo Para tudo Que vem Flores, Brancas Pais Que Irmã Já Chico, independente não me aconteça Eu quero que você esqueça Uh, eu gosto muito de você Chego, uh, sinto o gosto do teu beijo Uh, é muito mais do que desejo Uh, me dá vontade de ficar Deu olhar forte como a água do mar Vem me dar um novo sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e manjar Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Vem de flores, brancas, paz e manjar Yeah! Bom, vamos lá Vamos experimentar então Simplesmente kombucha O sabor que a gente vai experimentar aqui É o tangerina Com maçã e manga Bom Bem bonitinho o rótulo São 300ml Vamos lá Vamos ver qual é Alguns kombucha Alguns tem mais Alguns podem ter menos gás Vamos ver esse Esse aqui como a gente percebe É bem leve no gás Bem forte na tangerina Valeu por participar aí Do palhinha com kombucha Até mais